Boa tarde Carlos, boa tarde Geraldo, boa tarde amigos que me acompanham pelo Facebook, pelo Youtube, por todas as nossas plataformas digitais pra você que me acompanha agora no rádio na 104.9 Carlos, estou diretamente do povoado de Barrinha, onde já encontrei por aqui vários familiares do senhor Zezinho que está pedindo justiça, porque na última segunda-feira, dia 11, o senhor Zezinho foi brutalmente assassinado aqui no povoado de Barrinha seu Zezinho tinha 62 anos, casado, pai de um filho e era lavrador aqui no povoado de Barrinha nós vamos conversar com a família para entender o que realmente aconteceu com esse senhor que foi morto aqui em Barrinha e nós estamos aqui pra acompanhar esse protesto que a família está fazendo aqui hoje no povoado de Barrinha pedindo justiça por seu Zezinho bom, agora nós estamos aqui em frente ao local onde aconteceu o crime, o assassinato aí do seu Zezinho de 62 anos aqui no povoado de Barrinha agora nós vamos conversar com a família para entender melhor o que foi que aconteceu e o que motivou a esse crime que tirou a vida aí do seu Zezinho bom, agora eu vou conversar com o João Júnior, ele que vai contar um pouquinho pra gente o que realmente aconteceu João Júnior, por que a família escolheu vir aqui pra esse local para protestar e pedir justiça pela vida do seu Zezinho Boa tarde Boa tarde, Nerinaldo, boa tarde, Carlos Top FM nós escolhemos esse local porque pra nós é o local onde nossa vida acabou é o local onde todos nós vivemos a nossa vida ceifada não apenas o meu padrasto, mas a minha família morreu aqui nesse dia aquela segunda-feira botou fim não apenas a uma vida, mas a muitas outras vidas então esse local ele é simbólico por conta disso nós estamos perplexos com o que aconteceu até o momento não sabemos o motivo ninguém na nossa localidade sabe o motivo e o que nós pedimos, o que nós clamamos pelo menos pra abrandar um pouco a dor do nosso coração é justiça nós pedimos encarecidamente eu quero agradecer já de antemão ao esforço da polícia das polícias civil, militar do nosso município que tem empenhado, tem se empenhado em buscar, fazer justiça mas nós pedimos também a colaboração dos nossos munícipes das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que estão nos vendo agora que quem tiver notícias nos ajude dando informações nos ajude pra que a gente possa pelo menos, pelo menos ter um pouco da nossa dor abrandada é isso, é isso, né Reinaldo João Júnior, quem é o suspeito e acusado de ter feito esse crime? É Valmir, é um sobrinho da minha mãe uma pessoa que nós acolhemos na nossa comunidade como um irmão a nossa comunidade é uma comunidade acolhedora a nossa comunidade é uma comunidade de bem e aqui nós nunca fizemos distinção de ninguém aqui a gente sempre está de braços abertos pra receber e nós acolhemos como um irmão, afinal de contas é de fato um parente, é de fato uma pessoa de sangue, do nosso sangue como nós acolhemos pessoas que nem conhecíamos porque não acolheríamos uma pessoa do nosso meio e infelizmente hoje o que nós passamos a retribuição que nós recebemos o pagamento que nós estamos recebendo é isso daí ele simplesmente nunca fez uma queixa sequer do meu padrasto nunca se queixou com ninguém do meu padrasto de problema nenhum nós estávamos sempre por aqui eu estive aqui na segunda-feira à tarde ele poderia simplesmente ter me chamado ter perguntado, ter me dito alguma coisa que a gente ia buscar resolver mas não, simplesmente no silêncio planejou, planejou esse crime e executou da maneira mais fria possível João Júnior, como é que as pessoas que foram testemunhas desse ato, desse crime estão falando o que aconteceu como foi que realmente aconteceu esse crime esse assassinato aqui no povoado de Barrinha todos os perplexos estão nos relatando de que o meu padrasto subiu aqui pra cima eu estava em casa eu vi a hora que ele saiu por volta das três e meia da tarde ele saiu de casa dizendo que ia trabalhar na roça de um amigo nosso aqui que ele presta serviços e ele veio aqui pra cima ficou por aqui os vizinhos aqui do outro bar estavam aqui no bar ele viu o pessoal e veio pra aqui passou aqui na frente nem aqui ele entrou nem aqui com ninguém ele falou afinal de contas só estava aqui o suspeito eles não se falaram e ele passou pra lá e daí uma meia hora, quarenta minutos foi mandado chamar a própria pessoa aqui mandou chamar sabe? quando ele chegou aqui já foi recebido a tiros sem nenhum porquê meu padrasto morreu sem saber o porquê isso aqui está acabando conosco bom, deixa eu falar aqui rapidinho agora com o Alex Alex Santos ele que é filho do seu Zezinho Alex, fala um pouquinho pra gente como é que você está se sentindo nesse momento como é que você vê e você pede justiça para o seu Zezinho bom, nesse momento a gente está aqui consternado com essa situação o que nós mais queremos no momento é justiça que a justiça seja feita que pedir encarecidamente as pessoas das localidades por onde ele passou e por onde ele possa estar que se houver esse cidadão aí se assim posso chamar que denuncie não tenha medo não porque ele é apenas uma pessoa ele é apenas um ser humano é um ser humano como qualquer um de nós então denuncie é o que mais nós clamamos por isso é por justiça não tenha medo porque as pessoas têm o costume de ter medo das pessoas até porque ele está armado é um elemento perigoso certo quero que todos saibam ele está armado então mesmo assim não se sintam corrigidos vamos fazer justiça por um pai por um marido que teve sua vida ceifada sem nenhum motivo sem nenhum motivo aparente e a gente é o que a gente mais se martiriza é querendo saber o porquê porque ele foi brutalmente assassinado por uma pessoa que a gente acolheu por uma pessoa que é da nossa família o que nos mata é isso o cara ainda é parente da gente e ele fez essa brutalidade com meu pai e o que eu mais peço nesse momento é justiça justiça Alex pelo que nós podemos observar e ouvir de vocês famílias e amigos que estão por aqui é que não houve em nenhum momento nenhum fato que tenha devido de fato ter tirado para ele ter tirado a vida de seu Zezinho em nenhum momento foi dito por ninguém que estava aqui que teve alguma briga então não se sabe nenhum motivo de porquê ter acontecido isso não é isso? com certeza não teve nenhum relato a mim não chegou nenhum relato de nenhum cidadão aqui da localidade é que ele tenha tido alguma desavença que eles tenham tido alguma desavença é simplesmente o que nos foi dito porque aqui não estávamos mas o que nos foi dito foi que ele foi chamado até aqui o local e aqui mesmo ele na frieza do coração dele porque ele não teve compaixão era o marido da tia dele era o marido da tia dele ele nem pensou duas vezes sequer pensar um pouco às vezes alguns falam que ele também estava embriagado não sei eu não estava aqui é relato de populares mas mesmo assim não é motivo não é motivo para você tirar a vida de um ser humano que não fazia mal a ninguém um ser humano que prestava serviço para ele até entendeu? meu pai trabalhava para ele também meu pai era um prestador de serviço aqui na comunidade todo mundo aqui presente sabe disso que meu pai era um prestador de serviço e inclusive trabalhava para ele então sem motivo nenhum ele resolveu resolveu tirar a vida do meu pai e assim o fez mas nós queremos justiça e a justiça de Deus ela é reta eu tenho fé em Deus que ele vai ser encontrado e ele vai pagar aqui nessa terra bom Alex para a gente finalizar agora me diz o seguinte vocês estão pedindo justiça até pelos meios de comunicação televisivos pedindo justiça aqui pela Rádio Top FM pelo Jaguarari Online pelo Jaguarari TV e é o que realmente vocês esperam não é isso? é justiça? com certeza com certeza é a justiça que a gente quer que esse vídeo aí chegue em todas as plataformas possíveis que a segurança ela vem nos ajudar as polícias aqui de Jaguarari militar, civil que estão no empenho na busca por esse miliante que venham nos ajudar a abranger a gente poder ter um pouco de paz no nosso coração porque a gente só vai ter paz quando souber que ele está preso e pagando pelo crime que ele cometeu tá certo conversamos com o Alex agora vamos retornar aqui com o João Júnior que a gente vai entender melhor ainda esse caso bom João Júnior vocês esperam de uma resposta da polícia as polícias militares civis aqui do município e também estão buscando a visibilidade pela TV Record pela TV Jaguarari pelo Jaguarari Online pela Rádio Top FM pedindo justiça isso somente isso o que a gente pede é justiça hoje não há outra palavra para descrever o sentimento dos nossos corações a tristeza pela impunidade a tristeza por saber que esse indivíduo que tirou a vida de uma pessoa que não fazia mal a ninguém que não deu motivo nenhum simplesmente não deu nem chance de defesa simplesmente não procurou pelo menos com a própria família dele resolver se na cabeça dele tinha algum problema com o meu padrasto coisa que ele nunca relatou e ele não deu chance de defesa para o meu padrasto ele em momento algum esboçou esboçou pelo menos em um minuto lembrar da família que é dele também minha mãe é tia dele e ele não esboçou nem um minuto lembrar da família dele então eu quero mais uma vez agradecer as nossas polícias agradecer as plataformas as plataformas digitais agradecer vocês da Top FM muito obrigado pelo espaço que estão nos dando para a gente poder externar a nossa dor bom então olha nós conversamos aqui com o João Júnior conversamos com a família que busca justiça por seu Zezinho como vocês podem ver aqui o cartaz eles pedem justiça pedem a visibilidade da rede Record a cidade alerta pedindo ajuda para prender o suspeito e o acusado de ter feito esse crime temos imagens aqui também do seu Zezinho para você que está em casa está nos acompanhando esse é o seu Zezinho um senhor de idade que morava aqui no povoado de Barrinha conhecido por todos pai, amigo, companheiro e para você que está acompanhando agora você consegue ver toda essa imagem e agora a foto do acusado de ter cometido esse crime aqui no povoado de Barrinha bom cremos aí agora no trabalho da polícia civil no trabalho da polícia militar no trabalho de todas as forças aqui de Jaguarari pedimos a você morador aqui morador de Jaguarari que caso veja o acusado o suspeito que ligue para a polícia que denuncie para que todo isso seja esclarecido e que a justiça seja feita é isso de Neirinaldo Nauan para a redação da Rádio Top FM boa tarde e aí